Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Quem quer a batida perfeita, levanta a mão pra cima! Perdido em Tua liberdade, este mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em Tua liberdade. Neste mundo vencerei. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o sol do avivamento. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, o viver está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Que ruge ao leão, que a fé estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus E sobre o trono de justiça Eternamente haverá um fim Ele voltará para governar as nações Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Diante da majestade de Jesus Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade O descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Odeia e iniquidade Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça Que ruja o leão e que a terra estremeça E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você lutou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra eu desistir Então não tem porquê chorar, vou te acertar Era a mão de Deus e vai ser sempre a mim Lembra quando estava por um fim pra eu desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você lutou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra eu desistir Então não tem porquê chorar, vou te acertar Era a mão de Deus e vai ser sempre a mim DJ Igo Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Lembrar Lembrar de onde você veio Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Eu vou te dar 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 E o que eu faço? No, bitch! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fui, 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 Fui Amém. 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 Mas não terminou, enganou quem pensou, que a história afimou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar, eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear e enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, vai e desiste, vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, vai voltar a viver, existe aí. E a fé está em tudo isso, vida aí, ainda tem vida aí. E a fé está em tudo isso, vida aí, ainda tem vida aí. E aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu é, ainda tem vida aí. E ainda tem vida aí. E o tempo não me deixou, eu acho que vou fazer, eu acho que vou fazer, eu acho que vou fazer. Estarei Que eu possa entender Se Ele prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor A mim Do nascer do sol Ao anoidecer Eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor A mim Tudo passará Mas Tua palavra Devanecerá A história já provou O Teu poder Senhor E ela pelo amor Enfermei a venta E a infestade O que pensarei Eu vou passar Em quem decidiu E prometeu Vai acontecer Fiel Tu és Senhor A mim Fiel Tu és Senhor A mim Nascer do sol Ao anoitecer Eu Te louvarei Fiel Tu és Senhor A mim E a fé Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou, Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Vem me visitar hoje aqui, quero conhecer mais de ti, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo. DJ Igor, no beat! Eu quero viver algo novo, ensolar no meu coração, mas meu coração não vai perder de novo. Dois momentos que na tua mente vai aparecer, nas cenas sobre minha mamãe, eu quero ser, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, ensolar no meu coração, mas meu coração não vai perder de novo. Fazendo, fazendo toda a pena desaparecer, nas cenas sobre minha mamãe, eu quero amanhecer, eu quero viver algo novo. Vamos treinando por ele, vamos treinar por ele. Vamos abraçar ele! Vamos exaltar ele! Diga! Seu espírito desce com fogo Seu espírito desce com fogo Se encerrar, se encerrar Seu espírito desce com fogo Seu espírito desce com fogo Se encerrar, se encerrar Vamos esquemar por ele! Seu espírito desce com fogo Seu espírito desce com fogo Se encerrar, se encerrar Se encerrar, se encerrar Vamos esquemar por ele! Se encerrar, se encerrar Simición desce com fogo Se encerrar, se encerrar Se encerrar, se encerrar Seé exce com fogo Se encerrar, se encerrar Todos por encheros, todos por encheros Eu quero viver algo novo Estou lá no meu coração, mas o meu coração arrependo de novo Nos momentos em tudo que te aparecem Nas cenas sobre minha mamãe Estou lá no meu coração, mas o meu coração arrependo de novo Nos momentos em tudo que te aparecem Nas cenas sobre minha mamãe Nas cenas sobre minha mamãe Eu quero viver algo novo DJ Igor, no bicho! E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto não me feira a vida Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto não me feira a vida Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei E ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o produto não me feira a vida Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Todavia eu me alegarei Me alegarei Me alegarei, Senhor Me alegarei O Senhor Em ti eu me lemarei Obrigada, meu Deus, por tudo Dodo 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 Tchau, tchau.